Depois do último reajuste feito pela Petrobras, litro da gasolina já pode ser encontrado a R$ 6,87 em Goiânia. Diesel também está mais caro. Com isso, o consumidor fica ainda mais no prejuízo e sem saída. Se a imagem não mostrasse, seria difícil de acreditar. Mas o goianiense já precisa fazer fila para abastecer com o litro da gasolina, custando R$ 5,99. Eu ponho R$ 30,00 de álcool, trabalhava o dia todo. Hoje eu ponho R$ 70,00. Vou trabalhar o dia todo. Depois, R$ 40,00 cedo, vou pôr mais R$ 30,00 agora. Com média superior a um reajuste por mês em 2021, até quem anda de moto está gastando mais. Eu gastava em média R$ 200,00 de gasolina por mês para vir de casa para o trabalho. Agora eu estou gastando R$ 100,00 a mais. Então, não afastou a taria de R$ 300,00 de gasolina. Faz diferença, né? Com certeza. Porque o patrão não dá o combustível desse valor por mês inteiro. E não precisa ser especialista da área econômica para imaginar que o aumento dos combustíveis pode gerar um efeito cascata. Isso aumenta tudo, né? A carne amanhã você pode ver que vai dar uns R$ 60,00 o quilo, né? O diesel subindo hoje, está totalmente difícil, está muito complicado. Pode contar que a semana próxima o gás vai estar R$ 150,00 aí. Já está R$ 120,00 em Goiânia aqui, tem lugar. E o diesel aumentando como aumentou, você pode ter certeza que nossa vida está mais complicada. Aumento no preço da carne, da energia, da água, do gás, do etanol, da gasolina. E para completar, mais um aumento vem aí. Petrobras anunciou um reajuste no valor do diesel, 8,89%, 25 centavos no litro, saindo das refinarias. Mas aqui na bomba, não se sabe ao certo ainda quanto é que o litro do diesel vai sair para o consumidor. A gente nunca vê o povo defendido pelas autoridades, sempre eles defendem o interesse econômico. E isso é o reflexo. O povo brasileiro é calmo demais, não reclama, não vai para a rua, né? É a consequência essa. O que o brasileiro vai fazer? Rezar para Deus, pedir a ajuda do Celso, porque aqui os governantes não tem dó de nós não. Mas como toda regra tem exceção, o seu Vilmar é a prova de que nem todo mundo está preocupado com o aumento no preço da gasolina, do etanol ou do diesel. Eu sou completamente indiferente a preço de combustível. Eu abasteço o tanto que eu quero e vou onde eu quero e não estou nem aí. A minha opinião é essa.